Rodriguinho, vai desistir do Big Brother Brasil de 2024? Esse é o tema, gente, de mais um vídeo aqui no canal, então já peço a você que deixe aquele like, se inscreve no canal e ative o sino de notificações para não perder nenhuma previsão a respeito do Big Brother Brasil de 2024 e vamos para mais uma previsão. Já estou aqui com o meu rascunho, né, e eu vi em algumas entrevistas relacionadas à conversa que o Rodriguinho teve aí com o Pitel e também a Fernanda, né, o Rodriguinho mais uma vez aí se mostrando insatisfeito, alguns internautas falam até que possa ser por causa da questão de que o grupo dele, né, de Brothers estão se desfazendo, alguns já saíram, já foram eliminados, recentemente uma participante aí desistiu aí do jogo e realmente o Rodriguinho está se sentindo realmente meio que desanimado também, está aí nessa escolha de desistir do Big Brother de 2024. As previsões de hoje, gente, vai ser para saber se realmente o Rodriguinho vai ter essa coragem, né, vai realmente desistir do jogo ou daqui para um tempo, né, ou até o final aí do Big Brother, se corre o risco realmente do Rodriguinho estar desistindo do BBB de 2024. Então vamos lá, vamos tirar um jogo aqui para o Rodriguinho e vamos ver se realmente existe essa possibilidade, se o Rodriguinho realmente vai continuar firme no jogo ou vai estar saindo aí do Big Brother. Vamos lá, vou puxar algumas cartas para ele aqui, ele que é um participante muito forte, gente, muita gente está tossendo pelo Rodriguinho aí, nossa, saíram duas cartas, vou pegar essa aqui, realmente muita gente está tossendo aí para que o Rodriguinho realmente ganhe esse jogo, nossa, está muito complexo essas cartas aqui para ele, viu, gente? Vou pegar o resultado teosófico. É, gente, bom, as cartas do Rodriguinho ficaram as seguintes, nós temos aí o Enforcado, nós temos aí, gente, a Torre, nós temos aí também a Temperança, nós temos aqui o Mundo e nós temos aqui o Eremita. Confesso, gente, que realmente nós temos duas cartas aqui já falando sobre o assunto, é o Enforcado e a Torre. O Enforcado é uma carta, como eu disse, de sufoco, né? Eu vejo o Rodriguinho realmente passando por apuros, realmente estando bastante desanimado. A gente dá para ver até no jogo dele, ele realmente, de certa forma, bem desgastado, né? Falando ali aos outros sistes, aos outros participantes aí, que realmente está bem desgastado, né? Não está interessado em continuar no jogo e não sabe por quanto tempo vai aguentar. E a carta, o Enforcado, realmente confirma essa forma do Rodriguinho estar realmente sufocado, estar ruim. Então, eu posso dizer que realmente ele está falando a verdade, né? Não é uma coisa de estratégia do jogo. Realmente, ele está bastante complicado, né? Está, de certa forma, se sentindo bastante sufocado. Nós temos uma torre. A torre aqui, gente, é uma possível queda, uma possível desistência. Acredito que se ele não desistir do jogo, o Rodriguinho, infelizmente, possa ser o próximo eliminado aí do Big Brother Brasil. Nós temos a torre como uma carta de queda, de complexidade, realmente. De uma carta de corte, né? De uma certa saída. Então, na tese, realmente, eu vejo a torre aqui, eu só vou ver se é por desistência ou por eliminação, mas eu vejo a torre uma possível queda. Claro, gente, que futuramente isso pode mudar, porque nós temos aqui no caminho a temperança. A carta temperança realmente é uma carta muito boa no jogo de tarô, né? A temperança sempre remete aí a uma comunicação diferencial, uma mudança, uma transmutação das energias. Então, significa que, realmente, o Rodriguinho, apesar de estar sofocado e ter muita possibilidade de uma queda, realmente, de um corte, de uma saída da casa, ele, sim, tem condições suficientes de mudar essa forma, né? Talvez mudar a sua mente, o seu pensamento. Eu vi que, eu notei que, em sites de notícia, principalmente o G1, né? Da Globo, né? O Globo fala muito sobre a insatisfação do próprio Boninho e da própria equipe do Big Brother Brasil sobre as reclamações do Rodriguinho. Realmente, ele está reclamando muito da forma como se está andando o jogo. E isso não está sendo favorável para ele. Realmente, ele está desgastando, inclusive, a equipe que está organizando o Big Brother Brasil. Aí, o próprio Boninho está insatisfeito com essas reclamações dele. Então, isso pode se modificar. Nós temos um mudo como possível ciclo concluído, gente. Novamente, outra carta que confirma uma possível saída. Certo? Nós temos o Eremita, novamente, outra carta que remete ao passado, a uma saída, a uma volta. Acredito, sim, que o Rodriguinho possa ser o próximo, sim, a desistir do jogo ou o próximo eliminado. Não vejo os caminhos abertos para o Rodriguinho, infelizmente, ganhar o Big Brother Brasil de 2024. Realmente, o Rodriguinho tem grandes chances aí, infelizmente, né? Quando eu digo infelizmente, é para muita gente que aí, do outro lado da tela, está torcendo por ele. É realmente de sair do jogo, né? O Rodriguinho, realmente, aí está bastante sufocado e pode, sim, ser o próximo a desistir ou ser eliminado. Isso de certeza e tenho uma certeza que o Rodriguinho não ganha o Big Brother Brasil de 2024. Gostaria que você deixasse o seu comentário do que você acha, né? Do que você acha desse participante. Gostaria também que você deixasse aí o seu like, se inscrevesse no canal, porque vão ter vários vídeos relacionados ao Big Brother Brasil de 2024. E até, é claro, as próximas previsões, gente. E aí E aí